Como estamos? Seja bem-vindo ao Laurence Martins, pré-candidato à City Council, à Câmara dos Vereadores. Hoje é sábado, dia 10 de agosto de 2024 e nós estamos navegando pela cidade. E você está com a gente. Eu estou na minha primeira rodada como pré-candidato e tem algumas coisas que a gente quer compartilhar. Eu e alguns amigos que estarei trazendo para essa plataforma. E vou compartilhar um pouco da minha história nesses próximos dias e nessas próximas semanas que estão vindo aí. Se você tiver interesse, segue a gente, clica no sininho aí e compartilha. Compartilha que talvez essa história que é minha pode ajudar você que tem alguma similaridade ou tem alguma afinidade ou tem alguma história na sua jornada comigo, aí por onde você está. E que nós continuamos conectados nesse tempo, né? Então, agora que eu estou nessa fase da minha jornada, eu quero te convidar para estar comigo de novo. Talvez faça muito tempo que a gente não se conecta, mas o Lourenço Martins está de volta. Um abraço, gente!